ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de baquete. Corra lá na playlist já logo agora, porque a gente tem muita entrevista da hora e muita gente que faz o basquete acontecer nesse país e no mundo. Excelente introdução, obrigada. Pode falar porque eu mudei a introdução, hein? Hoje foi sensacional. Que isso! Hoje é um episódio especial também, hoje eu tenho que seguir a regra. Tem que seguir a regra. Ah, tá bom. Então já peço encaracidamente pra vocês seguirem as nossas redes sociais. É aqui, Gabinez e Giovanoni 12. Hoje o programa vai ser um pouquinho... Assim, a Manoela está aqui no estúdio, né, Manoela? É. Então tá bom, porque é férias ainda. Ainda não acabou o mês de janeiro ainda. Você tá vendo isso aqui no dia 1º de fevereiro, mas a gravação é um pouquinho antes. Tá, então tudo pode acontecer, mas tá tudo certo. Vamos junto, tá? Peço também pra você seguir as redes sociais do canal Chua. Já vai na playlist, como eu já falei aí no começo, porque tem muita entrevista da hora. Não perde, sério. Se você quer entender como a roda gira no basquete, é aqui na playlist do canal Chua. Beleza? Ok. Peço também pra vocês seguirem as redes sociais da Live Sports. Esse estúdio, essa produtora maravilhosa. Se esse programa existe, é porque eles fazem acontecer também. Exatamente, né? Então, muito obrigada. Então é isso. Siga mais alguma coisa, Guilherme? Temos que fazer o nosso pagamento aqui da nossa querida parceira KTO. KTO.com tá aparecendo aí na sua tela o QR Code. Então já pega seu celular, aponta a câmera pra cá que vai te mandar lá pro site da KTO e você faz o seu cadastro. E no primeiro depósito, coloca o código GIOVA pra ganhar um bônus de 20%. Que o quê? Não, eu tava falando aqui que nem o Yannis Antetokounmpo, que pegou e fez o... É, o Yannis Antetokounmpo fez lá uma graça, mas aqui na KTO você pode lá brincar de apostar em futebol, vôlei, tênis, faz uma graça. Mas como a gente não fala de esportes menores... Saiba as regras. Saiba as regras de apostar, mas como a gente não fala de esportes menores aqui, Gabriela, a gente fala pro quê? Pra apostar no basquete, que é isso que a gente gosta aqui. O que importa? É, então você tem lá campeonato espanhol, campeonato brasileiro, campeonato norte-americano, Euroliga, o que você quiser, você aposta lá. Você vai meter um norte-americano? É, eu não falo a marca. Ah, Guilherme, vamos de Deus. Tá bom, ninguém sabe quem é, beleza? Guilherme, vamos, vamos, Guilherme, porque eu tenho muitas perguntas. Vamos que hoje... Hoje é um programa muito especial. É uma convidada super especial. Porque assim, a pessoa fala, ah, mas você já levaram técnico, já levaram jogador, dirigente, preparador físico. A gente quer saber da arbitragem. E aí a gente tem aqui a delegada técnica da FIBA, Gabriela. Mais de 30 anos na arbitragem e hoje tá aqui com a gente, nos dando a honra de nos conceder essa entrevista. Fátima Aparecida da Silva, muito obrigada. Nossa senhora, que lisonjeiro. Não errei, né? Não errei. Não, tá corretíssimo. Eu que me sinto lisonjeada e agradecida a vocês pelo convite. Um prazer enorme. Imagina, porque toda vez a gente fica se questionando... A gente fala do jogo, a gente traz um monte de gente aqui. E aí, assim, tem muito pai de atleta que veio falar com a gente que a gente ficou em choque, né? Porque a gente achava que era uma molecada que assiste, não sei o quê. E aí, as pessoas falam, gente, vocês precisam trazer todo mundo. E aí o Guilherme falou pra mim, arbitragem. Que é simplesmente quem faz a coisa acontecer. Porque sem vocês não tem nada de oficial, Rolando. Sem o árbitro tem briga, não tem jogo. Não, já tem briga com o árbitro, acho que a gente já sabe. Então a gente já vai devagarzinho aqui entendendo como que funciona. Porque pode ser que às vezes a pessoa quer ser árbitra. É uma parada que a gente nunca... Então hoje se prepare porque você vai ser bombardeada com um monte de perguntas que notam. Exato. Mas antes de falar da arbitragem, a gente quer saber por que o basquete e por que a arbitragem. Uh! Uh! Nossa, imagina! Imagina! Super simples essa pergunta. Então tá bom. Como o basquete entrou na vida, né? Na vida ela entrou pela senhora, minha mãe. Minha mãe, Maria Aparecida da Silva, que hoje já não está entre nós, é uma amante do basquetebol. E ela assistia na época áurea do basquete, principalmente quando o Brasil foi bicampeão mundial masculino, ela assistia direto, preto e branco ou rádio, né? A pessoa foi crescendo, foi crescendo, a mãe foi vendo e aquilo foi entrando. Até que eu me encantei por isso numa aula de educação física. Na escola, minha professora Helena me apresentou o basquetebol à bola laranja e ali eu comecei a gostar e praticar. Tentei ser atleta, joguei ali alguns anos, até a categoria do primeiro ano de adulto. Mas aí um dia, num jogo de adulto, um árbitro, o senhor Alberto Lapoyan, estava conversando junto com o senhor Marcos de Almeida, que ia ter um curso de arbitragem na Federação Paulista de Basquetebol. Eu já estava estudando educação física, a gente precisava de cursos, falei, opa, acho que isso me interessa. E lá fui eu fazer um curso na Federação Paulista de oficial para ser oficial de mesa. Assim entrei no basquete e assim entrei na arbitragem. Entendeu, gente? Que doideira. E aí você já sabia, quando você começa o curso, imagino que tivesse, ah, você é árbitra ou sim, não sei, mas já sabia se era para a quadra mesmo que você queria ir? Ah, então, naquela época que eu fiz, muitos anos atrás, nós mulheres não podíamos nos tornar árbitras, ah, então eu comecei sendo oficial de mesa. Não acredito, por quê? Mas por quê? Qual que era a justificativa? Não tínhamos justificativa, só como não tinha. Ah, entendi. Não tinha, então nós tornamos oficial de mesa. Que é a mesária, que fica lá na mesa. Exatamente, aí você tem as três funções na mesa de controle, que você pode ser uma apontadora que faz a súmula, que é o documento do jogo, você opera o cronômetro e o placar, que é onde você põe os pontos, as fotos da equipe, e você tem aquele que opera o que hoje eu falo que é a função mais difícil na mesa de controle, que hoje é o shot clock, que é o dispositivo de tempo, que você opera os 24 e 14 segundos hoje. Quando eu comecei eram 30 segundos, que era muito mais fácil, né? Mas hoje são os 24 e 14, que é o meu modo de ver na mesa de controle, é a função mais difícil, porque além de você ter a sensibilidade do equipamento, você tem que ter um discernimento da regra muito grande. Meu Deus do céu. E aí foi, o início foi aí. E aí você começou, então vamos falar um pouco, né? Aí você começou como mesária e quando que você entrou para a quadra? Foi no ano seguinte. O meu primeiro instrutor foi o Antônio Carlos Zafini. E aí no ano seguinte mudou, entrou o Geraldo Miguel Fontana para ser o instrutor. E no primeiro curso dele, nós tivemos a Elisabeth Ferracioli, que fez o curso, e ela não queria, porque ela não queria trabalhar na mesa, e ela queria tornar-se árbitro. E aí, então, foi dada a possibilidade de ela ser escalada como árbitro. A federação também aproveitou, que já tinha a Tatiana Steigerwald, que já tinha feito o curso com Fontana na USP. Então, são as nossas duas iniciantes aqui na Federação Paulista de Basquete. Passou o curso 1, passou o curso 2, até a Rosana, que é técnica no Corinthians, que também era uma excelentíssima oficial de quadra, fizeram. Falei, opa, chegou o curso 3, eu falei, agora eu quero ser árbitro. Quero ir para a quadra. Mas esse curso 1, curso 2, curso 3 é um curso... São as turmas, não é? São as turmas. Ah, tá, não é tipo o módulo 1, 2, 3. Não, são as turmas que foram tendo, e aí eu entrei na turma número 3 do curso do Fontana. E ali a gente, eu já, quando faltava oficial, eu ia para a quadra para ajudar, porque não era certo, né, você ficar 3 na mesa e um correndo sozinho lá. Então, o papo da bola saiu para cá, o tal, eu ajudava. Então, com o curso, aí eu fiquei habilitada especificamente para ser árbitro. Então, aí depois fui só mais quadra, e como nós tínhamos na federação alguns jogos que eram rodada com 3 jogos, a gente também trabalhava na mesa. E aí você vai fazendo. Então, eu posso falar que eu comecei como oficial de mesa num ano, e no ano seguinte eu comecei o curso como oficial de quadra. Só para a gente falar aqui, a Bete, que é a Elisabeth Ferraciola, que ela falou aqui, foi quem me ensinou a jogar basquete. Só esse pequeno parente. Ela era professora, né. Ela estava lá, né, lá em... Ela foi, eu recebi uma homenagem, eu fiz questão de que chamassem ela, porque... Muito linda, ela foi, né, foi uma bonita. Foi, assim, super emocionante. E ela até hoje, né, eu encontrei algumas vezes na vida com ela, depois de me tornar jogador e tal, e perguntava para ela, eu falava, Bete, mas você não vai, você não quer ser técnica dos maiores e tal? Eu falava, não, Gui, eu gosto só dos pequenininhos. Depois cresce e fica tudo chato. Ela está errada? Não. Então, corretíssima. Mas ela chegou à categoria de árbitro nacional, capitou várias competições aqui, e hoje ela trabalha na formação de atletas. E não só aqui no Brasil, leva eles para os Estados Unidos também, muitas vezes, para poder ter a experiência. E eu falo que ela é a minha grande percussora nessa parte chamada arbitragem. Eu sou muito grata a ela. Você falou uma coisa muito interessante, você falou que se vocês não se viam, né, tipo, você falou que não tinha árbitro à mulher, então a gente automaticamente não era para ser. Exatamente. Tipo, não existia uma regra. Exato. Eu acho muito importante você falar isso, porque até hoje é isso aí mesmo. Então, assim, a gente precisa se ver naquelas posições para poder ser, e as pessoas não entendem isso, porque, óbvio, eu falo às vezes, porque eu falo, Gui, vocês homens estão em todos os lugares, vocês se veem em todos os lugares, é natural para vocês, entendeu? Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. E a gente fala, poxa, às vezes a gente nem sabe que a gente pode ser alguma coisa, até alguma mulher foi lá e falou, não, eu não quero mais ficar na mesária, eu quero ir para a quadra. E aí foi, tipo, o estopim para você, e, sei lá, de outras mulheres que queriam também fazer. E aí depois, né, só para fazer um pequeno parênteses, que a gente vai vendo, sabendo um pouquinho mais da história. Porque na década de 60, no Rio de Janeiro, nós tivemos a Alzira Amaral, que ela chegou a fazer alguns jogos, mas também não deram a oportunidade para ela continuar, e ela acabou encerrando. E depois, lá no Rio Grande do Sul, nós temos a Márcia Ferreira, que foi a nossa primeira árbitro internacional, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul inteirinha. Então, a gente vai depois descobrindo isso, e aí eu falo, bom, agora eu posso seguir uma carreira. Eu não sabia que tinha isso. Que dava, né, que dava. Mas quando vocês começaram a apitar, tinha uma questão, só podem apitar feminino, ou apitava feminino e masculino. É, tinha muito disso. Nós éramos mais encaminhadas para o feminino. Mas é aquela questão, a gente foi mostrando que não era capacidade por gênero, e sim uma capacidade geral para você poder administrar um jogo da melhor maneira possível. Então, a gente teve que ir ganhando ali, ponto a ponto, você vai devagar, devagar, até que as pessoas passam a te dê um reconhecimento de que você está apta a poder fazer o masculino também. Então, a gente foi, iniciamos pelo feminino, mas aos poucos fomos entrando pelo masculino também, categoria de base. E aí, conforme foram subindo as categorias, a gente também foi subindo de categoria. Claro, claro, claro. Então, aí você vai passando, que são várias categorias que tem os atletas pela idade, e nós, como oficial, também temos as categorias. Então, você vai galgando isso. E aí, a gente vai conquistando o espaço e o respeito para poder estar chegando no masculino também. Então, já aproveitava para essa pergunta. Para você passar de categoria, é só uma questão de qualidade e de você passar as provas, ou você também tem um tempo mínimo que você precisa ficar em casa? Por direção. Você precisa ter tantas horas práticas para isso. Exatamente. A gente tinha que aliar as duas coisas. O tempo e passar nas avaliações. Porque todos os anos, pela Federação Paulista, a gente tem a clínica de habilitação para você poder trabalhar no ano. Então, a gente tinha que passar teste físico, que é o BIP. Tinha que passar a avaliação teórica e também você ter o tempo de quadra e você está indo bem na quadra. Então, por exemplo, na época que eu comecei. Comecei como estagiária. Aí, depois, passei a segunda categoria. Depois, passei a primeira categoria. E nessas três, a gente é como árbitro regional. E aí, então, eu já tinha um tempo e estava querendo chegar à categoria de árbitro nacional. Só que, para eu chegar à categoria de árbitro nacional, eu tinha que esperar abrir uma possibilidade de clínica pela CBB. Chegar a ser o meu tempo também. Então, aí, nisso, eu levei dez anos para esperar para eu poder tornar-me árbitro nacional. Mas, aquele ano foi um ano muito louco. Porque minha grande expectativa era tornar-me árbitro nacional naquele ano. Isso foi em 96. E aí, então, em fevereiro, fiz a clínica da Federação Paulista. Aí, depois, fiz uma preparatória. Depois, fiz uma outra clínica para poder se classificar, para ser indicada. Porque, antes, já tinham outras pessoas que precisavam ir, que já estavam há mais tempo. Como foi a Bete, a Tatiana, a Carlos Renato. Todos eles foram antes. Então, eu tinha que esperar isso também e chegar meu tempo. E aí, chegou o meu tempo de fazer a clínica. Que foi aqui em São Paulo. E aí, nós fomos lá fazer a clínica. Então, chegou e eu tornei-me árbitro nacional nesse ano. E, para mim, eu estava já no céu. Estava no céu. Só que veio a revirar a volta. Porque, quando chegou em agosto, falaram que ia ter uma clínica internacional no final do ano. Mas eu falei, nem aí. Falei, não, imagina. Não é meu tempo. Vai ter tempo. Agora, quem vai de mulher tem que ser a Elizabeth, tem que ser a Tatiana. E eu só depois. Você está falando é meu tempo. Mas, assim, é porque tem uma fila? Sim. Ou é porque, tipo, elas foram primeiras, então, por ética? Não, você tem a hierarquia, né? Ah, tá. Era um tempo que você também tinha a questão da hierarquia. Você tem o tempo. Eu tinha acabado de me tornar, por mais tempo que eu estivesse ali, né? Eu tinha acabado de me tornar árbitro nacional. E, não, elas não. Elas já tinham mais tempo antes, né? E ia ter uma clínica em Brasília para classificar os oficiais que iriam à clínica internacional. Para o Brasil, tinham seis vagas. Eram quatro masculinas e duas femininas. E se apresentaram, se não me engano, naquela época, quase 30 oficiais para fazer a clínica lá no Distrito Federal, em Brasília. Desses 30, cinco eram mulheres. E aí a regra mudou. Infelizmente, naquela data, eles mudaram a idade e a Beth não pôde ir. Quando a Beth não pôde ir, falaram assim, você vai. Você acabou de ser nacional, mas você vai participar da pré-clínica lá. Falei, meu Deus do céu, né? Tá bom. Como já dizia o nosso velho guerreiro, você entrou na chuva, tem que se queimar, né? E aí eu fui participar como experiência. O meu modo de ver era como participar como experiência. Mas, no final das contas, saiu lá, saiu o Pacheco, né? Sérgio Jesus Pacheco. Sim, sim, sim. Saiu o Zé Daleda, que era da parte lá de cima. Rui Amanajás e mais o Joaquim, Distrito Federal. E aí, para a minha grande surpresa, saiu a Tatiana e eu, classificadas nas mulheres, para irmos para a clínica internacional. Eu quase caí da cadeira. Porque não esperava, por mais que tivesse preparada, por questão de ter feito a prova no início do ano, não esperava. E aí, vamos nós para fazer a prova no Chile. Não tinha passaporte, nada disso. Tinha que preparar tudo isso. Porque nem imaginava. Quando que foi isso? Eu mal tinha viajado. Não, em agosto foi a... A pré-clínica. E aí, no Chile, foi quando? Em novembro. Nossa, dois meses. Em novembro. Foi uma correria. Foi uma correria. E aí, você foi lá e... Fui lá participar, né? Falei, meu Deus do céu. Inglês, espanhol, fazer o quê lá, né? Mas, vai, né? Você entrou, vai. Falei, são oportunidades, como a gente tem a vida da gente, que a gente não pode perder. E fui lá fazer a prova. Ao meu modo de ver, eu teria que fazer dois anos depois, né? Noventa-oito, por aí. Mas, a vida deu risada da sua cara e falou... Deu. Deu. Agora, vai lá, vai lá, vai lá. Porém, vai lá, vai lá. E aí, fiz a prova, né? Que você tinha que fazer. A prova escrita em espanhol. Tinha entrevista. Eu tinha um inglês. My name is... My name is the ball. To be or not to be. To be or not to be. Que, naquela época, estava o seu Cotevola, que era o nosso head coach de árbitros do mundo, que estava lá. E apitavam os jogos. E, no final das contas, fizemos tudo. Eu tinha um sentimento que eu não ia passar. Que eu achava que eu não tinha ido bem na prova teórica. Mas, fiquei naquela expectativa. Chegou dezembro, meu presente de Natal chegou antecipadamente pelas mãos de Felissari. Nossa! Felissari combinou com o senhor a minha mãe. Mentira. Eu estava trabalhando e minha mãe ligou. Sobe antes. Minha mãe sobe e combinou tudo com ele. Olha que... E não me contou nada. Olha que danada. Você precisa vir para casa. Viu? Agora eu estou trabalhando. Assim que sair, pode ficar sossegada. Eu vou sair e vou rápido para casa. Mas está tudo bem. Porque a preocupação... Claro, claro. Na casa que ela trabalhava. Minha mãe era cozinheira. Alguém está doente? Está precisando de alguma coisa? Não, estão todos bem. Só venha para casa imediatamente. Tá bom. Aí chega... Gente, só lembrando que é uma época que não tinha internet. Não! Nem celular! Nem celular! Era assim. Era um telefone de fio. Um telefone de fio. Entendeu? Dá sorte de encontrar a pessoa. Deu sorte. Deu sorte que amanhã atendeu o telefone. Foi em que o clube onde eu trabalhava. Nessa época eu trabalhava como técnica lá no Ipiranga. Olha só. Da categoria de base. Que deu. Chamou para eu poder ir voltar. Cheguei em casa. Pelo estado. Nossa. Sabe o que você está fazendo aqui? Você não juntou? Não. Olha. Você está... Aconteceu alguma coisa? Eu estava passando aqui e vim dar um abraço na senhora e sua mãe. Porque minha mãe conhecia todos os meandros. Conhecia todo mundo. E vira e mexe na minha casa ali. Era fácil, né? Então, daqui a pouco ele começa a abrir lá a bolsinha dele. Ele fala que vim trazer o seu presente de Natal. Aí a gente tinha o carnê, né? O carnê branco. Está aqui o seu carnê e me deu uma camisa. Ai, naquela época a gente tinha uma camisa que não tinha o símbolo. Era velcro que você punha. Isso. E ele me deu a camisa e me deu o velcro e o meu carnê de presente. Eu... Choque total. Choque total. Choque total. Choque. Foi, foi, assim, fora da curva. Imagina. Eu comecei o ano de 96 como árbitro regional e terminei o ano como árbitro internacional. O que eu esperei 10 anos para fazer como nacional, venho assim, da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia. Você trabalhou para isso. Obrigada. Vamos ali. Quer uma questão que a gente falou no programa anterior? Com o Lula. Pode falar. O Lula veio aqui, né? E a gente falou exatamente dessa questão de respeitar o processo. Isso. Uhum. E isso não é para basquete. É para toda profissão. Sim. Né? E aí, você fala, ah, de repente. Não, de repente, depois de 10 anos... Não, de repente é assim, ó. A gente está aqui, caiu um troço aqui. A gente está, de repente, caiu. Caiu esse negócio aqui. Mas, de repente, depois de 10 anos você trabalhando, você se dedicando, estudando, você virou o nível mais alto de arbitragem. Foi, assim, um presente de Natal incomensurável. E narrável da maneira como aconteceu. O choque total. E tudo, ainda com o Pelissari e minha mãe ali. Porque com o Pelissari, depois de um tempo, a gente começou, ele ministrava os cursos. Depois do Fontana, passou a ser o Pelissari. E, junto com o Edson Nascimento, nós éramos monitores desse curso. Ah, que legal. Então, a gente acompanhou muito ali. Foi o que também nos ajudou a serem aprovados para atos nacionais. Porque tinham conhecimento da regra, treinávamos juntos e tudo. É, eu vou perguntar aí. E foi incrível. Foi incrível. Eu queria só voltar. Não, eu queria só, antes de você perguntar, você falou que tem a avaliação teórica, a prova, sobre como que é o processo. É, porque você está falando, o que consiste, além, você pode responder a dele antes, mas o que consiste esse curso? Sabe assim, o que que, eu espero, regras, a gente sabe. Mas assim, o que mais vocês aprendem lá? Tá bom. Hoje, a gente não fica só com o livro de regras. Naquela época, a gente só tinha o livro de regras. E que tinha o livro físico. Hoje, não. Hoje, você tem o livro de regras, você tem o livro de interpretação, você tem o livro de protocolos, você tem o livro de preparação física, você tem o manual do oficial de mesa, você tem o manual do estatístico. Então, são vários compêndios. Aí, você tem ainda, fora a preparação física, você tem que ter a preparação mental, psicológica, também, que hoje faz muito presente. E a gente tem que ter, hoje, o curso de arbitragem, a gente passa tudo isso. E, logicamente, não dá para você, muitas vezes, se aprofundar nesses outros. A gente acaba aprofundando muito mais na regra e na parte de interpretação. Então, na parte teórica, você tem tudo isso. Aí, você tem a questão da preparação física, que ela é imprescindível, porque você tem o teste físico, que é o teste do BIP, que são 20 metros. Aí, tem o BIP-BIP, você vai lá. É isso. Tem que bater na marca, no BIP. Exatamente. Para os homens, são 86 toques. Para as mulheres, são 66, que dá 86, dá 10 minutos para o masculino. 66 para as mulheres, dá 8 minutos. Isso para passar no curso. Agora, em competições, quando você chega no nível internacional, para você ter as blacks ali, para você tornar-se uma mulher black, você tem que fazer os 10 minutos. Também do masculino. Ah, que legal. Mas, para passar no curso, hoje, não. Só você passar o 66 no feminino, 86 no masculino. E aí, você tem a avaliação teórica, com esses documentos. E você tem a avaliação prática. Daí, a gente monta um festival. Vai tendo as aulas práticas, a gente monta um festival, hoje, quando você ministra o curso. E ali, você vai passando, para poder arpitar. E, enquanto isso, você também já vai aprendendo as funções de mesa. E tem as súmulas, que a gente vai assistir os jogos, que são cerca de 10 súmulas, para você ir fazendo um estágio e começando a se interar desse universo. Você vai começar os oficiais, saber, ganhar velocidade para fazer as súmulas. É, então, porque eu falo, eu sou do vôlei, né? Do mundo vôlei. Do vôlei tem... O jogo para, né? Os árbitros ficam parados. Você mesmo está falando. Então, assim, não que seja mais fácil ou não, mas, assim, é um outro tipo de atenção que a pessoa tem que ter. E no basquete, não. A velocidade, é tudo muito rápido. Então, assim, o raciocínio, a gente muito, às vezes, critica a arbitragem, mas, ao mesmo tempo, a gente também faz uma análise. Caramba, é muito rápido o lance. Você ter esse entendimento. Às vezes, a gente vendo com uma câmera, né? Então, a gente está vendo de um outro lugar. Câmera lenta, sentado no ar-condicionado. Também. Mas, lá, no ginásio, a gente fala, andou, pisou, não sei o que, só uma coisa. Mas, às vezes, a gente não tem dimensão. A dificuldade, o olhar técnico que vocês têm que ter muito rápido, né? E, assim, vocês estão correndo junto no contra-ataque. Tudo bem que vocês estão em treino. Mas, assim, no contra-ataque, é muita atenção. Eu acho que só a prática dá isso, né? Tipo, não tem como. É, você só vai, de início, a gente erra muito, né? Depois, a gente vai diminuindo isso. Sim, claro. Mas, também, pela prática e a sua experiência que você vai ganhando. Só que, isso daqui, que é o olhar, é o que a gente mais tem que treinar. Porque, se você piscou, você já perdeu. Você não viu. Isso foi milésimo de segundo. Você já não viu. Se você está em uma transição e você chega atrasado e não tem um posicionamento, você vai estar encoberto. Então, muitas vezes, você não vai ver um contato que foi faltoso. Ou você acaba apitando a falta e, de repente, você olha. Poxa, nem encostou. Que é o que a câmera pega. Isso. Né? Hoje, as câmeras pegam. Então, isso tudo é muito... Não tem jeito. Você tem que treinar. Então, a gente tem que treinar o físico, você tem que treinar assistir jogo, você tem que treinar fazer chamadas, né? Porque, ainda, você tem que chegar, interpretar e fazer os sinais. Que, se foi parar de uma violação, se foi de uma falta. E, de quantas regras tem o baquete? São 50. Eu não sei. Por que você olhou para mim? Você olhou para mim? Porque você jogou profissionalmente. Hoje, nós temos 50 artigos. Caiu. Tudo bem. A Manu derrubou tudo aqui. Estou tudo bem. Pode pegar, Manu. Obrigada. Hoje, no livro de regras, são 50 artigos. Mas, aí, depois, a gente tem o livro de interpretações. Era isso. Que pegam... O que são os livros de... O que é o livro de interpretação? São lances do jogo. Aham. Que tem uma frequência maior de acontecer. Então, ele auxilia a gente na interpretação da jogada. Entendi. Que, praticamente, é um pouco maior do que o livro de regras hoje. E, aí, você tendo os protocolos. Por quê? Hoje, a gente tem o Instante Replay. Isso. Lá atrás, não tinha. Então, como você pode usar... Não, porque você tem... Não é qualquer lance que você pode ver no Instante Replay. Não é qualquer momento. E... É, a gente está com um probleminha aqui. Da Manu está participando um pouquinho do programa, tá? Tudo bem. Você está em vinda, né? Releva, releva, Guilherme. Mas, assim, ter esse entendimento, saber quando que pode e quando não pode, é extremamente importante e fundamental para a sequência do jogo. Sim, exatamente. Porque você hoje, você tem... E, até quando foi colocado o primeiro, era só o árbitro que chamava. Que podia chamar. Sim. Agora, hoje, não. Você tem o outro Instante Replay, que é do técnico. O challenge do técnico. É verdade. Então, são dois protocolos distintos e são sinais distintos. Então, você também tem que ter tudo isso de aprendizado. Você tem que saber para poder o árbitro fazer o uso da tecnologia, que eu acho que a gente tem que ser... Sim. A tecnologia está entrando em todos os segmentos e na arbitragem também. Sim. Não é diferente. Eu acho que ela é muito bem-vinda. Só que a gente também tem que se preparar para isso. E, hoje, a gente usa mais isso só nos jogos do adulto. Na base, a gente não tem. É, porque a minha pergunta é... Você acha que o juiz, ele vai... Ele vai perdendo... Porque você começa a digitalizar uma coisa que ele deveria ter esse olhar. Você acha que a qualidade meio que vai piorando do... Não a qualidade do juiz. A qualidade dele da atenção de umas coisas, as coisas que ele deveria ter. E ele acaba... Não que ele não tendo. Ele não é mais... Como é que chama? Rápido. Não, ele não precisa mais apitar isso, então. Muito pelo contrário. Por quê? Ele só pode usar se ele apitar. Tá. Entendi. Então, se foi, de repente, uma falta, ele apitou a falta. E aí, tcham. Ele deu uma falta como falta pessoal. Tá. Só que, na análise, demorou um pouquinho. Pode ser uma falta antidesportiva ou desqualificante. Tá. Então, ele vai fazer um upgrade da falta. Vai conversar com os parceiros. E aí, você tem que saber como você vai lá fazer o uso. Quem são os hábitos que vão olhar? Que horas que vai? E o que os outros fazem? E como que ficam os atletas na quadra? Então, o raciocínio, a prática, isso também tem que continuar. Se é uma interferência, que eu acho que é uma das jogadas mais difíceis de você ver. De descendente. De descendente. Eu penava pra caramba, ainda com esse tamanho grande. Porque tem também o ângulo que você tá nele, né? E você tem que apitar pra depois poder. Ah, valeu. E aí, você tem que apitar. Porque se você não apitar, você não pode usar o estante replay. E, muitas vezes, reclamam disso. E a percepção do olho, ela sempre prevalece em questão da dúvida. Digo, se apitou alguma coisa. Sim. Você vai ver. Não tem a certeza, fica com aquilo que ficou apitado. Exatamente. Exatamente. Ou, se de repente, você ficou na dúvida do lance do que você viu na tela, você conversa entre os seus pares, geralmente com o TIF, que é o árbitro maior, se não foi o árbitro maior que apitou. E aí, você decide o que vai ser validado. Você tem que ter um controle. Qual que é a maior dificuldade pra um juiz? Além, óbvio, toda a parte técnica, teórica, que você precisa ter. Qual a maior dificuldade pra um juiz dentro de um jogo de basquete? Pra você. Eu acho que, pra mim, era o que me encantava. Tá. Que nenhum jogo você apita com a mesma pessoa. Então, é um trabalho de equipe. É. E você tem com os árbitros, você tem com os oficiais de mesa, você tem com todo mundo. E as equipes, você pode fazer cinco jogos da mesma equipe. Nunca vai ser o mesmo jogo. Então, esse universo, essa questão de ser diferente a cada jogo, eu acho que é a questão mais difícil de você conseguir adequar. Porque você precisa estar muito conectado entre a equipe pra que tudo ocorra da melhor maneira possível e tudo equalize pra você ter resoluções de problemas. Sim, sim. Porque no jogo você vai resolver problemas da melhor maneira possível. E que, no final, toda a nossa equipe, dentro do possível, saia com sucesso. Que é fazer um jogo que a gente não apareça. Eu acho que isso é o mais difícil. É isso que... É você fazer tudo isso... Isso. E você não aparecer. É. Como eu falava, amanhã eu quero chegar no ginásio e vou chegar perto de duas pessoas que estavam no jogo, conversando sobre o jogo, e de repente vão querer lembrar quem estava arbitrando. E vão lembrar. Eu posso estar lá e eles não vão lembrar que fui eu. Essa eu acho que é a questão mais difícil. Eu acho que a questão da tecnologia, do instant replay, do recurso, ele veio pra ajudar e ajuda muito. Nesse caso específico, você não acha que, eventualmente, ele pode trazer atenção demais pro árbitro? Traz. Mas é aquela questão que ele traz, mas eu acho que ele traz pra um benefício. Sim, 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 sim. Ele traz atenção pro jogo. Porque nós podemos olhar como seres humanos. Sim, sim, sim. E os nossos olhos também falharem numa interpretação. Sim. Então, o uso da tecnologia, ela vem pra que nós não incorremos, não nos mantemos nesse erro. E isso vai fazer bem para o jogo. E que nós possamos estar tendo isso como aprendizado e treinamento. Porque, a partir do momento que tem isso, eu vou tentar minimizar essas questões. Então, eu tenho que melhorar a minha performance também. Então, eu acho que ela coloca você na berlinda, mas ela coloca você pra que você possa ter um jogo mais decidido. que o seu erro não pese, né? Porque, antigamente, o que aconteçava? A gente errava e não tinha como você fazer uma correção. Chegava no fim do jogo, você perdia por um ou dois pontos, a culpa foi totalmente sua. E isso é um peso muito grande. Porque a gente, como oficial, a gente não tem que decidir o jogo. Quem decide é o atleta. Em segundo plano, quem decide é o técnico. O atleta que vai ter as resoluções lá, um pedido de tempo numa hora certa que o técnico faz pra poder dar uns acertos e ver quem vai decidir, quem não vai decidir e como vai. Essa é a melhor coisa que a gente tem. O que... Só pra... Não vai, não vai, não. É legal isso que você cita a mesma coisa, né? Não, porque você vai por isso na gente aqui, né? Mas, assim, é uma pergunta... Nem é longa, é curta e grossa, assim. O que é pior ou melhor, vai? É um apito na hora, mas aquele um pouco duvidoso ou aquele apito atrasado que demora um pouco, mas é o certo? É, hoje a gente tem até isso. No aprendizado, a gente pode retardar um pouco o apito pra fazer de maneira correta a interpretação. Que é aquilo que vai dar tempo, porque muitas vezes o olho vê de mais rápido do que o cérebro processa. Então, hoje é permitido isso. O olho vê, o cérebro processar e até que você vai assoprar o apito. Vai fazer o gesto da decisão. Então, e muitos jogadores ou muitos técnicos não conseguem entender isso. É, não, mas... Mas hoje, sim, vale a pena você segurar o que a gente chama de segurar um pouco o apito pra ter a decisão correta. do que muitas vezes você querer apitar instintivamente e pôr tudo a perder. Uma questão, por exemplo, no vôlei... Mas é legal isso, né? Mas eu acho muito interessante pra enaltecer a dificuldade que é o trabalho que vocês fazem no basquete ou no futebol, que é tipo o coletivo mesmo, sei lá, rende, eu tô colocando aqui, não tem uma rede separando as coisas. vocês têm... No vôlei, por exemplo, só o capitão pode falar com o juiz na hora que a bola para, só ele fala, ele resolve, beijo, tchau, começou, tal. Vocês têm esse negócio que ele fazia muito, que era, ó, ficar aqui, ó, não só ele, todos os jogadores, dá um close aqui na cara do Guilherme, que é bem isso mesmo. A encheção de sangue que é... Porque, assim, não é só você estar correndo do lado da pessoa que está falando, você não viu o vôlei, não? Você vai apertar a minha mão! E aí, tipo, olha, gente, olha a dificuldade. É que você é mulher, mulheres, a gente faz 40 coisas ao mesmo tempo. Vai ver, a gente tem que rever, às vezes, alguns juízes aí. Eu não sei do que você está falando aqui. Mas como que é isso? Porque tem também, não só reclamação, tipo, tem também, os atletas falando com você no meio do ponto. Tem, tem. Dentro da regra, nós temos os capitães, que são elegidos pelos técnicos. Entendi. E o capitão é aquele que representa... É o que representa. A priori, para algumas situações maiores dentro do jogo, quando o jogo está parado, é o capitão que deve vir e conversar conosco. Entendi. Só que, muitas vezes, pode ser que a dúvida sua, que não é capitão, não dá tempo de passar para o capitão e o capitão chegar. Mas, a partir do momento que é uma pergunta de maneira cortesa, que venha para sanar uma dúvida, que venha para auxiliar, assim como, muitas vezes, principalmente, categoria de base, a gente faz uma arbitragem mais educativa, mais preventiva, ela é levada em consideração. Olha, está me marcando, está me segurando, está me empurrando, não está deixando, eu vou ficar olhando. Às vezes, o técnico, numa passagem, fala alguma coisa. Então, é quando a gente fala que a gente tem que ter aquela parabólica 360. Tá. Muitas vezes, as pessoas acham que a gente não está ouvindo e não vai responder. É muita coisa. Mas muitas vezes, a gente está escutando, mas só que, para manter a atenção no jogo, não dá tempo de você desligar. Ok. Então, a gente faz um gesto, espera. Vai ter o seu tempo certo para a gente poder conversar. E mesmo quando a bola está parada, não dá tempo de você ficar três, quatro minutos dissertando sobre uma coisa. Já alguns atletas diriam que sim. Não dá. Preste atenção. Porque o jogo, ele já tem o seu tempo de demora. Claro. Se a gente para para cada questionamento, cinco minutos, televisão, então, vai ficar o quê? Nossa, é, pois é. Porque é tempo, é tempo. E controlar o ritmo do jogo é isso também. Não deixar isso desandar. Não, não. Do tipo, isso que a gente chama de controle na arbitragem para o árbitro é controle e administração do jogo. Com uma comunicação assertiva. Então, quanto mais você consegue ter isso... É uns 40%, vai. Vamos colocar mais? Vamos colocar. Posso ir até mais. Né? Porque eu acho que é o mais importante. Quando você consegue controlar tudo isso, né? E isso você só ganha com o tempo. Porque você vai tendo a sua prática, você vai ganhando o reconhecimento do ecossistema, das pessoas que estão ali, né? Os atletas, principalmente, que estão mais dentro da quadra. Então, passo a passo, você vai conseguindo saber. E qual a palavra que mais vai ser, de repente, utilizada para resolver aquela situação. E você não ter que estender, né? Ali a dissertação sobre algo. Você falou da base. Então, vamos lá para a base que a gente gosta. E, ó, isso é ótimo também, porque a gente fala muito de base aqui também. Você falou da arbitragem educativa e preventiva. Primeiro, como é que funciona isso? E, segundo, como é que os técnicos e os pais, principalmente, veem essa maneira? Porque, né? O correto, eu acho que é isso. Mas, assim, não é todo mundo que vê dessa maneira. Não. Infelizmente, não. Esses são alguns termos que eles foram entrando gradativamente. Ao meu modo de ver, eu gostava muito de fazer isso. Como educadora, formada em educação. Primeiro, eu fiz magistério, que hoje em dia seria o curso de pedagogia. Depois, eu formei minha educação física. E, dentro da educação física, eu gostava de trabalhar com a educação infantil e inicial, que era o primeiro, o fundamental 1 e o 2. Então, eu tinha muito disso. E eu via que, muitas vezes, durante a semana, a criança treina esperando aquele jogo, principalmente o sub-12, por exemplo, sub-11 e sub-12. Domingo. E o 13. Domingo. O 14 e o 15. Sábado. Então, você passa uma semana treinando e esperando. E, muitas vezes, a gente sabe que não dá para passar todas as regras, todas as coisas. Então, eu comecei a trabalhar isso de uma maneira que eu pudesse auxiliar ao atleta, auxiliar o técnico e, principalmente, o meu trabalho junto com os meus pares. Então, só que todo mundo entende? Não entende. Assim como segurar o apito, você falar, olha, não fica ali, sai dos três segundos. Não ponha a mão, porque vai ser apitado. Por quê? Muitas vezes, eu quero que ponha a mão para apitar a sua quinta falta, porque você é um jogador chave. Eu quero que você apite em três segundos, porque é uma posse de bola perdida. Só que, ao modo que a gente pode estar olhando, eu estou auxiliando, porque, quanto menos erro a sua equipe fizer, ela vai estar aprendendo. Então, você faz boas coisas na defesa e vai fazer coisas corretas no ataque também. E, durante a semana, você vai ter mais outras coisas para trabalhar. Então, eu acho que são pontos que a gente pode estar trabalhando. Só que, nessa faixa etária, principalmente, você abordou um ponto que é muito importante, a reação dos pais. Porque, eles devem ser parceiros dos seus filhos. A expectativa muito grande que você coloca muito em cima, às vezes, a criança não está pronta. E, aquele conhecimento aprofundado do jogo, ela não tem. E ela vai cometer muitos erros. Ela vai andar, ela vai cometer faltas, ela vai fazer drible legal, ela vai conduzir, porque os fundamentos não estão estabilizados. E quem vai arbitrar esse jogo vai fazer o quê? Tem que parar, errou, parar, errou. E quem gosta que você fique apontando os seus erros? Não, ninguém. E pai e mãe que gostam que fique apontando o erro do filho? Imagina. só que algumas vezes isso exacerba. E algumas vezes você vê ali algumas posturas desse pai agredindo verbalmente a criança do outro, esse do outro. Só que eles esquecem que hoje você pode estar jogando numa equipe e o outro na outra. O ano que vem muda e você pode estar jogando junto. então acho que essa é uma das coisas que os pais deveriam estar participando. Sim, maravilha. Pai, mãe, tio, avô. Eu acho lindo a família. Eu acho bárbara a família. E você poder estar incentivando. Incentivando. Porque se essa criança a gente diz de 11, 12, esse bichinho entra na corrente, a gente sabe que pode acontecer o que acontecer. Ela sempre vai trabalhar em prol da modalidade. Ela vai ser um grande atleta? Não sabemos. Não sabemos. Mas ela vai... Se ela não tornasse um grande atleta, amanhã ela pode ser um técnico, ela pode ser um médico, ou pode ser um dentista, porque hoje a gente tem dentistas esportivos. Ela pode ser um advogado do direito esportivo, pode ser um psicólogo. Ela pode fazer parte, pode ser um gestor, um vestidor, pode ser um atro, que a gente tem poucos que vêm para a arbitragem, mas a gente incentiva isso também. Ela vai fazer parte desse ecossistema. E para nós, se ela vier para a arbitragem, vai ser melhor ainda. Por quê? Ela já conhece o jogo. É só o olhar que vai ter que mudar do atleta para a arbitragem. Agora nós estamos com um projeto da Liga Nacional lá em Paraisópolis, junto com o Ajo do Esporte do André Brasolim. Sim, sim, sim. E para essa garotada de 15, 16, 17 anos, eles estão treinando. Mas a gente foi um projeto incentivado que a gente está ministrando o curso de arbitragem para eles. E alguns falam assim, nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Nossa, eu nunca li um livro de regras. É? E tem, se for passar hoje no universo, quantos que estão naquele, ou técnico, atleta, gestor, pai, que já leram um livro de regras e de interpretação? Você põe no dedo da mão. Isso que eu falo. Mas são os primeiros a conspessoalizar que algo errado está acontecendo. Não, é porque a gente traz aqui, a gente fala de basquete, o Guilherme jogou profissionalmente e tal. É um jogo, gente, como todos os jogos tem regras. Sim. E eu sei que a gente fica embelezando, é profissional, mas assim, vocês estão brincando mesmo. É a diversão de todo mundo ali, é a alegria de poder fazer uma coisa que você gostar de fazer com nove, eu estou fazendo com trinta ainda. É divertidíssimo. Tem regras, como o jogo de tabuleiro, como qualquer outro tipo de jogo. Que vida, pô. Como é? Mas assim, como que você não entende as regras do jogo? Eu acho que é primordial, a primeira coisa que todo atleta de base deveria saber é saber todas as regras de basquete para a mínima, não é que você vai também saber no sentido, nossa, sei trabalhar com essas regras, mas assim, ter conhecimento, por isso que eu perguntei, quantas é? 50. Vocês conhecem? Vocês já pegaram o manual? Porque às vezes você fica vendo essa geração que fica vendo highlight, que é uma geração que fica vendo outras coisas, mas não tem esse discernimento, entendeu? Se pautua em outras coisas. Então, tipo, é muito importante. E vocês fazem esse trabalho. Fazendo. Horroroso, que é, mas é isso, horroroso no sentido, tem que apontar, não é que você está todo mundo falando para vocês. Como você é culpa, você fala, não, a regra está errada, como é que você não explicou que o menino não pode colocar a mão aqui porque isso aqui é falta? Aí a forma é sua, você está aplicando a regra, a sua função você está fazendo. Exatamente, só fazendo uma, uma tenda. são oito regras divididas em cinquenta artigos. Desculpa. Eu não, eu que errei. Não era a prova dos nomes. Eu não estava exigindo. É que eu fui falando aqui também, são oito regras divididas em cinquenta artigos. É muita coisa. São cinquenta, são muitas coisas. E depois você tem os apêndices, que aí vai trazer súmula, numeração, classificação, vão. Assim, mudou esse ano, mudou a regra. Esse é um tema legal, porque antigamente elas mudavam de quatro em quatro anos, nos mundiais. nos mundiais. Era de quatro. Então, você tinha quatro anos para ficar adaptado e depois... Ela se apreendia. Agora não. Ela vem de dois em dois. Só que nesses dois, muitas coisas da interpretação, elas são ajustadas. Então, mesmo durante esse período, vão tendo algumas coisas que vão entrando, que o Central Board, lá da FIBA, na Suíça, vai trazendo e vai colocando. Por isso que a gente já não tem mais o livro impresso de tantas coisas. que vai mudando. Mas, nos sites da CBB, no site da FIBA, a gente sempre encontra as atualizações. Hoje, a CBB tem um departamento que faz toda a tradução de todos esses documentos e você tem inglês, espanhol e francês no site da FIBA. Entendi. Você tem mais alguma pergunta? Porque eu já ia fazer perguntas como é para ser técnico. Não, eu quero saber da carreira de árbitro. Se é uma... Se é um... Sim, você pode viver da carreira de árbitro, é recomendado ou não. E entender como é que é essa carreira de árbitro. Qualquer um pode fazer o curso? Pode, pode fazer o curso. A única coisa que a gente tem que seja a partir de 16 anos por conta das leis trabalhistas do Brasil. Então, a gente faz a partir de 16, que preferencialmente tenha o ensino médio, ou que esteja cursando o ensino médio por conta de questões de alfabetização, que você precisa ter do letramento ali. E aí, depois, você vai ter que fazer e seguir. Essa é uma situação muito pessoal, tá, Guilherme? Tá. Não, mas é importante que você fale da sua experiência. Eu acredito que, na minha carreira, eu sempre segui duas coisas. Eu tinha a minha profissão enquanto professora, onde eu trabalhicionei em escolas públicas e privadas. Teve um momento que eu fui querer ser técnica, para vivenciar, e consegui conciliar a minha carreira de arbitragem. Conforme eu fui crescendo na carreira de arbitragem, também, eu fui nivelando as escolas. Mas, geralmente, eu tinha a carga completa na prefeitura, onde eu fui concursada, então, a gente tinha que ter uma jornada média ali. E, na escola particular, também, eu fazia essa compensação. isso por quê? Agora, eu vou colocar o porquê que eu imagino dessa maneira. Fazendo uma correlação com o atleta. A gente vive do corpo. E a carreira tem uma certa data, limite, para ser encerrada. eu tive algumas lesões durante o percurso. Por incrível que pareça, eu passei a treinar mais depois que eu tomei minha árbitro do que quando eu era atleta. Mas é, mas não é nem chocante pensar. E, com isso, logicamente, com algumas demandas que o corpo vai sentindo também, por alguns momentos, eu tive lesões. Então, o que aconteceu? Nesses momentos de lesão, eu não trabalhava, eu não tinha jogo. E nós, oficiais, ganhamos por jogo que nós trabalhamos. Sim. Quer seja na quadra, quer seja na mesa. Então, eu tinha que ficar onde que eu me segurava com o meu trabalho de escola. Que eu podia ficar de licença, mas eu tive diretoras fenomenais que não me colocavam na caixa para ganhar menos. Elas continuavam me pagando o salário normal. E a prefeitura também me dava essa condição dessa licença, remunerada, e eu podia estar me recuperando, porque algumas eu cheguei a ter que fazer cirurgia. Então, você fica ali quase seis meses parado e seis meses parado, só arbitrando. Por mais que você faça um caixa econômico, como dizem, os boletos continuam chegando. Graças a Deus, porque você tem os boletos, porque você acendeu uma condição de vida. Mas os boletos continuam chegando. e aí você tem que administrar isso. E quando você tem as categorias, então, nas categorias iniciais, você vai ter menos jogos e vai ganhar menos. Então, depois, conforme você vai passando as categorias, até você chegar à categoria de um árbitro ou oficial de mesa internacional, você vai ganhar um pouquinho mais. E aí você pode conseguir conciliar, porque hoje você tem a Liga Nacional, você tem os jogos internacionais, teria os jogos da CBB, tem os logos tanto da Liga Nacional quanto da LBF, em alguns momentos do ano, que te dá para você administrar. Mas quando você entra nisso, até você chegar nessas competições mais nesse patamar, você tem muitos anos. Então, eu sempre digo para os meus alunos quando estou ministrando os cursos, não fiquem só na arbitragem, tem uma outra profissão. Porque depois, quando eu parar de arbitrar, eu parei de arbitrar quando eu tinha 42 anos. E só que eu fui me preparando para dar continuidade dentro do segmento da FIBA, que são as outras profissões, as outras funções que você pode desempenhar. mas são todos que vão, não vão. E se você não chega à categoria de árbitro internacional? Então, você tem que ter uma outra carreira para que você possa se sustentar, sustentar sua família, ter uma qualidade de vida. E hoje, nós temos aí que nós vamos chegar à longevidade. Nos cuidando, nós vamos chegar à longevidade. Então, 70, 80, não vai, fora o nosso lá na NB. pode falar, pode falar, é eu que não posso falar, só naquele momento. Aqui você pode falar. Que tinha o Aretha que chegou com seus 70, 80 anos apitando em alto nível lá. Isso são exceções. São exceções. Aqui nós tínhamos o senhor Janikini, o senhor Josomini, que também chegaram a um grande. Hoje, nós temos ainda que apita o Pelissário, o Chico, que tem um pouco mais. mas quantos são? Quantos? Pouquitos. Tem o Edson Leopoldo, que é um querido ali também, que já tem um pouco mais, que estão aí ainda. Mas quantos? São poucos. Só que, para você manter isso, é muito difícil. Mas, mesmo assim, você tem que ter um outro rendimento. Então, eu sempre acho interessante você. Tem arbitragem, ok, mas tem uma outra profissão. Falou disso. Né? Falou disso. queria perguntar sobre o que você, hoje, hoje em dia, a sua função e o que você faz lá dentro. É, foi um plano de carreira. Maravilhosa! Legal! Faça um filme, eu adoro. Eu sou a Ariana. Primeiro dia, primeiro decanato, tudo. Um dia me falaram, eu não sou muito ligada a isso, né? Eu não sou, pode falar. Um dia me falaram que meu... Primeiro dia, primeiro decanato, eu não sou. Um dia me falaram que meu ascendente era câncer, né? Era, mas não é mais? Que é câncer, né? Porque falo com a Ariana e é muito... E aí falo que... Às vezes não tenho nada a ver com isso, né? Com muito do Ares. Eu falo, puxou um pouco de peixes, é um pouco do câncer que é mãezona e falo que eu sou mãezona, né? Eu adoro isso, cuidar das pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas. Eu gosto muito. Eu acho que é para isso que a gente está aqui também. Além de conceitos e algumas coisas que minha mãe também foi me formando, trazendo esses valores de servir as pessoas, auxiliar as pessoas dentro do que a gente pode, muitas vezes dentro do que a gente não pode. Também é muito bom a gente fazer isso. E aí você vai trabalhando. Então, eu fui, falei, bom, vai carreira de árbitro, oficial de mesa. Ok. Aí entrou a de árbitro. Aprendi que podia chegar à categoria de internacional. Cheguei à categoria de internacional. E aí você tinha que passar nos testes físicos para renovar a licença. E com as lesões, cada vez vai ficando mais difícil você ter. E eu passei a treinar muito. Tanto que com essa estatura, eu falava, bom, eu tenho que ter algo diferencial. E era o meu físico e eu tinha que correr muito. Imagina eu correndo com esse mocinho aqui. É, pois é. Que corria muito. Eu sempre o corpo é um terror. E aí tem outros mocinhos e outras mocinhas faz alto, né? Então, eu tinha que me preparar muito. Então, quando eu comecei a ver que isso estava me custando, eu falei, bom, acho que está chegando o momento de parar. E aí eu já fui fazendo outros cursos mais voltados para a administração. E eu fiz um MBA de gestão e marketing esportivo. Então, e aí eu tinha saído da educação e fui para o CEL trabalhar como gestora da parte do segmento de esportes. mas aquela questão e tinha saído do basquete. Mas aquela gente saiu do basquete mas o basquete não sai da gente. É uma coisa doida isso, né? E aí vem o convite tudo bem. Vem o convite da CVV naquela época para me tornar comissária. Então, a comissária seria a gerente da equipe de arbitragem que trabalha junto na mesa de controle. Tá, e o que você faz? Você decide quem é? E ali eu trabalhava junto com os oficiais de mesa, né? E pela regra naquela etapa não tinha o estante de replay. Qualquer dúvida que o árbitro tinha ele vinha conversar conosco. Você ficava, desculpa, na mesa? Na mesa. Trabalhando junto. Então, qualquer coisa do tempo, alguma decisão, qualquer coisa eles vinham conversar conosco. Tanto que tinha que ser árbitro internacional na época para tornar-se comissária. Então, eu fui a primeira comissária aqui do Brasil a trabalho a ser formada. E foi, comecei e fui. Isso, depois, aí a FIBA mudou a gestão e a governança dela de 2015 para 2014 para 2015. Junto com o senhor Patrick Balma, que era o secretário-geral, e o senhor Moratori, que era o nosso presidente. É que hoje ainda é nosso querido, amado presidente, né? Honorário. E a governança da FIBA mudou. Então, algumas competições passaram a ter um número maior de jogos e aí não dava só para o pessoal do escritório FIBA ir para as competições do segmento de evento. Então, abriu para ter os delegados técnicos. E eu fui a FIBA e convidou para eu participar do primeiro workshop que foi na Argentina. E eu passei na prova, tudo tem prova. Olá! Tudo a gente faz prova. Tudo a gente tem que fazer, não só na teoria, mas na prática, entender o que era esse novo conceito, porque chegou antes esse novo conceito. E eu tornei-me oficial como delegada técnica, que é a função que eu exerço hoje. O delegado técnico é o que vai fazer a gerência dos jogos. Se for um jogo, é um evento. Se for que nem a BCLA, que você tem três jogos, é um evento. Se você for para o Sul-Americano, é um evento. Se você for para o Pan-Americano, é um evento. Se você for para o Mundial, é um evento. Se você joga os Jogos Olímpicos, é um evento. Independente do número de jogos, você precisa ter um delegado técnico. O que esse delegado técnico vai fazer? Ele vai fazer a gerência de equipes, chegada, transporte interno, treinamento, uniforme, documentação na reunião técnica, que a gente tem que pegar tudo isso. Junto à equipe que está sediando, ginásio, ver se a parte de brand está correta, se a parte de LED está correta, televisão, quem vai fazer a transmissão. Gira tudo isso. Sim, quem vai fazer a transmissão, se os pontos, se são oito, se as oito câmeras estão contempladas. E se está errado, se você é a pessoa tem que falar que tem que corrigir. que precisa ter. A gente vai ter a parte de conferência de imprensa, também tem que ter depois. Vai ter a parte da zona mista, onde vai ser, quem vai passar primeiro, quem vai passar depois. Está nos acompanhamentos dos treinamentos. Tem a parte de hotelaria e recepção, transporte dos oficiais, todos os staff e FIBA. Geralmente, você tem os artros, você tem o VJ, que vai ser a parte de gráfica. Você tem o que vai para a televisão, você tem mesmo a sua própria chegada. auxiliar a federação nacional, que vai estar fazendo com todas. A gente tem, por exemplo, agora eu estou para ir para a janela da FIBA America Cup em 2025, que vamos ter os qualifais. O Brasil vai jogar com o Paraguai, fora, e depois vai jogar dentro, aqui no Barueri. Eu vou para o Panamá. O Panamá joga com o Uruguai primeiro e depois vai fazer o jogo no Panamá. então, eu já estou tendo reuniões com a federação do Panamá para organizando tudo isso, com antecedência. Então, quando eu chego lá, eu tenho que estar fazendo o checklist de tudo isso, vendo os equipamentos, oficiais de mesa, oficiais estatísticos, oficiais de instante replay, que vai trabalhar, o LED, toda essa parte, toda a gente faz. as pessoas falam que é só um jogo. É só um jogo, não que é só um jogo. E aí, eu espero que ela esteja ganhando muito bem, viu? Porque, olha... Meu Deus do céu! Não, não, é muita coisa. E, às vezes, as pessoas não têm dimensão do tamanho. As pessoas, ligamos a luz do ginásio, chegaram aí... Sobe a bola e vai. Sobe a bola e vai. A palavra que, Guilherme, você usaram é muito legal, um ecossistema. Que, antigamente, não se via muito isso no esporte. E é um ecossistema. Sim. Porque tem muitas pessoas trabalhando para o momento que você vai fazer aquele bola ou alto e que o jogo vai começar. E o jogo não começa ali. Tem muita coisa antes da acontecer. Gente, é uma liturgia inteira, assim, né? De tudo que precisa funcionar. Sim. E tudo você tem manuais. Então, você tem um redbook, né? Todo da competição. Tem cerca de oito capítulos com um monte de coisa que a federação ou a equipe que vai fazer, que nem você tem essa que é de seleção e você tem o de clubes, que nem a gente tem a Champions League e tem o sul-americano que é de clubes. Também tem um monte de coisa que você tem que estar vendo e trabalhando tudo junto com o escritório regional. Por exemplo, esse daqui, a gente está trabalhando com o escritório regional da FIBA aqui na América. Agora, quando você vai para competições mundiais, quer seja o Mundial ou os Jogos Olímpicos, você vai trabalhar com o Red Cup lá da FIBA Mundo. Só que todo esse universo também é preparado. E a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre que a gente tem reuniões. Tanto que agora a gente vai ter reunião das competições com a oficina regional aqui da América e a gente passa a ter reuniões com a oficina Mundo para algumas coisas que vão ser alteradas para saber porque começa a competição verão, digamos assim. E se preparar para essas competições verões que são importantíssimas para o basquete. E, enquanto isso, a gente tem as competições locais que também têm toda a sua preparação. Sim. Que nem a Federação Paulista vai começar as categorias de base provavelmente em março. Todos os oficiais de mesa, quadro, estatística vão passar por avaliações e habilitações. Agora, em fevereiro, depois do Carnaval. Então, todo mundo tem que estar treinando, todo mundo tem que estar estudando, tem que estar se preparando para poder chegar. E depois tem o departamento técnico, tem o departamento de oficiais, tem o departamento de marketing, tem o departamento de gestão. Tem várias coisas. É um plano de carreira. É um plano de carreira. Exatamente. E você vai se preparando. E eu fui me preparando e fui galgando isso, e fazendo as outras partes. E, junto com isso, a gente vai tentando, eu falo que eu vou tentando dar uma devolutiva muito pequena para o basquete de tudo o que ele me deu. Ou é formando um curso nas... Não é pequena não, Fátima. Não. Não é pequena não. É aquele assim... A gente é, mas não é não. Você pode ter certeza. Eu acho que eu gostaria de ter a possibilidade de fazer mais. Mas, por exemplo, tem uma turma que tem uns projetos sociais, lá no Grajaú. Vou lá, ministro o curso, como voluntária, para que eles tenham sustentabilidade para os... Porque eles começam a treinar, querem fazer os jogos, têm que pagar arbitragem. Não tem dinheiro. Forma as pessoas dentro que ajudam. Foi em cidade de Tidadentes. Então, aí, a gente formou um projeto chamado PAIS, Projeto de Arbitragem Esportiva Solidária. Até quem tem os projetos sociais e queira convidar, estou aberta a poder auxiliar. Acho que é uma pequena devolutiva que a gente dá aí para essa bola laranja, para essa modalidade que a paixão... Da vida, né? Que a paixão entrou e ficou. Acho que é um pouquinho do que a gente pode fazer. Acho que é o social também que a gente não pode esquecer, não só o basquete competitivo, mas a gente tem muitos projetos sociais hoje que a gente também pode estar auxiliando aí cada um à sua maneira. Olha, que fácil. Olha, que maravilhoso. O que eu ia falar para encerrar é que a gente sempre... Aulas, né? Mais uma vez. O que a gente sempre fala quando vem um técnico, um jogador, qualquer profissional que está na área do basquete, a gente encerra sempre perguntando para a pessoa o que para você faz uma boa arbitragem? Tipo, quero ser técnico. O que faz um bom árbitro? Vamos colocar árbitro melhor. Vamos colocar para o sujeito, não para o... É, porque você sabe até isso, nossa língua portuguesa, no dicionário, não tem árbitra. O jornalismo usa, mas o nosso dicionário ainda não tem, só tem no masculino. Então, né, galerinha? Vamos dar essa mudada, né? É, exatamente, língua portuguesa. Seria bom de bom tom. Aqui, essa é uma das coisas que eu falo. Num curso de arbitragem, você não fica só no curso de arbitragem. Você traz língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, todos os segmentos estão ali. Eu acho que, para você tornar-se um oficial, para que você possa estar trabalhando, você tem que estar alinhando a sua preparação, sempre, isso em todos os segmentos. você tem que estar bem, como ser humano. Eu falo que não é nem como oficial, como a função. É você ser humano, que muitas vezes esquece que nós somos seres humanos. E você ter um amor muito grande para aquilo que você está fazendo, que é exatamente o que você vai estar exercendo ali naquele momento. você vai ter acertos, você vai ter erros, minimizando, mas que você tenha realmente esse amor, porque você está fazendo. E não só, muitas vezes, que as pessoas pensam que a gente está lá só pelo dinheiro. É uma consequência. E eu trago isso de base pelo que minha mãe me ensinou. Não só para isso, mas para a minha vida. Ela brincava comigo que eu tinha que ter três P's. e durante tudo eu adquiri um quarto P. Vocês me dão a licença? Claro. Que você tenha a paciência para poder fazer as coisas e para que as coisas aconteçam. Mas não é que tenha paciência e fique inerte. Não, você vai fazendo para que as coisas possam acontecer. Que você entre na persistência. Mas não naquela persistência de você ser chato, não. é a persistência de você querendo se atualizar, tendo atitudes cada vez melhores, você buscar ali, fazendo, tendo seus acertos, seus erros. E se você acha que esse é o seu caminho, mantendo-se nesse caminho. Então, você tem que persistir. Você tem a paixão de início porque os seus olhos brilham, mas depois virou amor. Seus olhos brilham de início porque é aquela paixão que a gente tem inicial, mas depois isso vai passando tempo, vai passando tempo, vira um grande amor que você tem por isso. E que você possa acreditar que foi o quarto P que eu fui aprendendo e que você possa acreditar no processo e nas pessoas. Porque muitas vezes a gente fala que a gente vai encontrar pessoas de todas as maneiras nas nossas vidas, mas que a gente esteja crédulo para que a gente possa fazer aquilo servindo da melhor maneira possível daquilo que a gente escolheu. Eu não tenho mais o que falar, Guilherme. O pessoal quer agradecer. É, calma aí. Agradecer realmente. Nossa, peraí. Eu quero agradecer vocês com um outro, né, vamos dizer assim, uma outra parte que eu desbravei, né, durante a pandemia, que eu acho que foi uma... alguns falam que era uma parada sagrada, né. E realmente foi quando eu pude parar, pensar um pouquinho nisso tudo que nós conversamos e acabou sendo registrado aqui, né. Então, um agradecimento. Sou uma das coautoras, né, se foi um projeto... Nossa, posso abrir? Posso abrir? Por favor. Não! Você está dando livros para a gente. Andem escrevendo. Que é uma das coisas que eu adoro, como professor, né, a gente gosta de ler, tudo. E aí eu nunca tinha tido a oportunidade de escrever algo. A gente consegue dar um... E aí foi... Na minha câmera. Eu fui fazer, para a gente estar sempre se evaluando, né, eu fui fazer um curso de coach no Instituto Brasileiro de Coach com José Roberto Marques. E eles proporcionam que a gente possa ser coautor de alguns livros. Não acredito. E eu me embreguei nesse daí e tenho... São 30, né? Não vai ter emprestado para ninguém aqui. Me avançou que eu sei se eu pedi emprestado, eu não deixei. Está aí. Está em ordem alfabética. Está aí. Eu falo que são os anjos que passaram na minha vida durante a minha... Mulher de Toques dos Anjos. Inspirações, transformações e conquistas. Exatamente. Que a gente vai tendo durante a nossa vida. Será lido. E eu sou muito grata a vocês por essa experiência maravilhosa. Você que é. Minha primeira vez na minha vida. Você arrasou. Nem parece, minha filha. Você está aqui. Você está brincando aqui. Está mesmo. Nossa, que delícia. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui. É uma honra essa aula que você deu para a gente. Acho muito importante você trazer esse lugar que todo mundo critica que é arbitragem, mas é ir no lugar... A gente tem coisas boas. A gente é legal, né? A gente é legal. A gente... Nós somos legais. Na hora a gente tem que apitar, mas nós somos pessoas. Mas essa questão educativa, preventiva que você abordou, por fato de você ser mulher nesse ambiente, né, que a gente sabe, masculino, sei lá, é uma aula. Muito obrigado. Venha sempre, volte sempre. Venha aqui falar mais, porque a gente... A gente tem algumas perguntas básicas, mas aí a gente sempre fica, né, uma hora de programa, a gente fala, nossa, peraí, tinha muito mais coisa para perguntar, mas a gente vai perguntar em breve. É isso. Obrigado, Fátima, mais uma vez. Parabéns pela carreira e pelo trabalho que você continua fazendo. Obrigado também pelo livro e, assim, a nossa ideia era exatamente esclarecer esse lado da arbitragem que, né, a gente sempre vai discutir, ah, não, porque o cara fez o arremesso certo e que não sei o quê, ah, o técnico podia ter feito outra coisa e tal, mas a gente nunca se interessa por esse lado da arbitragem assim para entender, né? Eu acho que quanto mais a gente entende, fica mais fácil a gente ter uma, como é que se diz isso? Vai lá, Guilherme, você consegue. Um julgamento mais justo. Não era essa palavra, mas tá bom, eu encaixei aqui, mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de ser a pessoa escolhida, né, mas trazer esse universo da equipe de arbitragem, que ela também está ali todo dia se preparando, né, são vários oficiais no Brasil, no mundo, que também vão dar sua contribuição para a modalidade para que o posquete possa estar aí batendo bolas todo momento e crescendo sempre. Muitíssimo obrigado e parabéns por vocês também darem essa oportunidade a todos nós que fazemos parte desse ecossistema. E vocês também fazem parte. É maravilhoso, gente. Então vai, corre lá. As regras estão na CBB, né? Tem regras na CBB. Ou na FIBA. Ó, nós temos no site da FIBA, que é FIBA, né, .basketball, né? Nós temos na CBB, www.cbb.com.br e temos na Federação Paulista de Basquete também, www.fpb.com.br. Então vai lá, vai lá. Você jogador, você amante do basquete, em vez de ficar causando nas nossas redes sociais, que aproveita e segue aqui, vai lá ler as regras, porque eu acho importante para o ecossistema do basquete todo. Aproveita também para você, encaracidamente, seguir as redes sociais do canal Chua. Como eu te falei, eu falo e não é à toa, vem muita gente da hora aqui falar sobre o mundo do basquete. Então assim, aproveita, tá? Tem um monte de gente que a gente já entrevistou e vai vir muito mais. Então segue o canal Chua, vai lá na playlist, deixa seu like, seu comentário, deixa alguma pergunta aqui, alguma dúvida que a gente vai responder. É isso? Exato. E as redes sociais também, da Lives Sports. Sem eles, como eu já falo sempre, isso não ia estar acontecendo, os meninos são demais, da hora, corre lá que tem muito conteúdo, muito bom que eles fazem também de outros esportes. E a nossa querida e tão amada, KTO, KTO.com, vai aparecer na sua tela aí o QR Code mais uma vez para você apontar a câmera e fazer o seu cadastro lá, KTO. Lembrando para vocês se divertirem, brincarem responsavelmente lá. Não leiam as regras. Leiam as regras, tá? Mas vai lá e façam as suas apostas. Você pode apostar em estatística de jogador, você pode apostar em resultado, você pode apostar em resultado combinado. Enfim, dá para você inventar o que você quiser lá, mas vai lá para você se divertir. Tá certo? É isso? É isso, Gabriela. Gente, um beijo para vocês até quinta-feira que vem, que vai ter muita gente da hora aqui também. Beijo. Tchau. 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 Tchau.